O comportamento destrutivo, ele está ligado geralmente à falta de gasto de energia efetiva. Rafa, a gente passeia. Às vezes esse passeio não está sendo efetivo. Ou então, o passeio sim é efetivo, mas falta um gasto de energia que a gente chama do mental. Como que é feito esse gasto de energia mental? Ou introdução de comandos, ou enriquecimento ambiental, ou novos exercícios, ou trabalhos cognitivos, até mesmo a resolução de problemas comportamentais faz com que o cão tenha um gasto de energia mental. Então, sei lá, Rafa, meu cachorro precisa regularizar o xixi. Então, vocês vão ter que fazer um treino. Esse treino, ele dá gasto de energia mental. A gente precisa entender que a gente tirou o cachorro, no seu comportamento natural, primitivo, de um ambiente aberto e cheio de coisas para fazer, e colocamos ele em confinamento dentro de um apartamento, ou dentro de uma casa, ou dentro de um quintal, ou em qualquer lugar do tipo. Esse local de confinamento para o cão é um local restrito com coisas que ele descobre o que tem que fazer. Então, por isso que a gente fala, brinquedos são sempre rotativos, nunca todos, para que a gente tenha sempre novos estímulos. Senão, o cachorro sabe tudo que tem naquele lugar. O cachorro não é besta. Bom, então, primeiro, a gente precisa entender isso. A destruição está alincada sempre à falta de gasto de energia, ou físico ou mental. Se está rolando físico, tem que potencializar o mental. Se está tendo muito mental, está faltando físico.